Um homem arrombou um carro e furtou a bateria em águas claras. Dá pra acreditar? Minha amiga Erika Blaney chega com todos os detalhes, agora ao vivo no nosso Balanço Geral amanhã. Foi tudo filmado, né, Erika? Conta pra gente, bom dia! Olá, Rafa Cadengue, bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Exatamente, foi tudo filmado, né? As câmeras de segurança revelaram o momento em que este homem chega ali no estacionamento, percebe aquele veículo, vê, né, nem nota que existem câmeras por lá e simplesmente começa a tentar arrombar esse veículo, né? Ele começa a forçar até conseguir empenar a porta do carro e então conseguiu entrar no veículo. Aí ele faz aquela limpa, né? O Rafael, ele entra, furta o que tem lá dentro do veículo e ainda vai até o capô do carro, abre e furta também a bateria. Segundo a polícia, é um prejuízo estimado em R$ 800,00, para o dono desse carro. Fora que esses trabalhadores, né, chegaram nessa fábrica lá em Águas Claras e perceberam ali a movimentação, perceberam algo diferente e foram lá nas câmeras de segurança e viram o que que tinha de fato acontecido. A polícia está divulgando essas imagens justamente para que a população ajude a encontrar esse ladrão, esse ladrão que está atuando ali naquela área, fez esse prejuízo todo e assusta, né, os moradores de Águas Claras, até porque, assim, chegam cedinho para trabalhar e veem que durante a madrugada aconteceu o que aconteceu. Rafael, lamentável. Então, a gente deixa o pedido aí para a população do Distrito Federal também, quem tiver, inclusive, mais câmeras de segurança, né, naquela região ali, que ajude a polícia na identificação e na posterior prisão deste ladrão aí em Águas Claras.